12 horas 23 minutos a partir de agora ao vivo tem sorteio marcelas mais sorteio um oferecimento especial para aniversariante do dia a lili secretária da diretoria que tá lá na frente fazendo aniversário fala nada pra ninguém porque não quer pagar o bolo mas a gente sabe que ela tem verba pra eles tá na hora de comprar esse bolo afinal de contas tem beijinho coração o coração explode ela é administradora parada uma coisa muito bem administrada aqui liloca beijos beijos bolo estava o bicho viu ela deu bolo hoje e um bolinho de café da manhã laranja assim mas foi de manhã só pra quem vê tomar café meu deus vamos lá esse aqui é o décimo primeiro sorteio acumulou de novo pessoal não quer buscar os 100 reais não né meu filho tá esperando pra ficar o tempo todo trazendo a mim buscar não é possível hoje valendo 300 reais você comprou o seu jornal hoje fique atento que a gente vai começar a sofrer atenção atenção a sofrer atenção número um o próximo número que a pessoa diz que eu não tenho coordenação motora número um de novo olha aí ele torta baral tem culpa não número de novo vai lá vai falando um número mais um número mais um número vamos lá minha gente zero número zero número zero você comprou seu jornal o seu jornal agora neste dia você vai concorrer a 300 reais atenção número 6 6 lá vem mais um número esse aqui eu vou mexer bem aqui para poder sair o número você tá torcendo número 4 esta é a combinação valendo 300 reais tem que vir buscar amanhã trazendo o jornal com esse sorteio da décimo primeiro sorteio ou 106 e o número 4 para você vir buscar o seu dinheiro amanhã se não vier vai acumular de novo moral 11 mil e 64 é a combinação pegue seu agora impresso está valendo trezentão boa tarde para você a gente se vê amanhã uma ótima tarde para você até amanhã